Pessoal, ó, vou mostrar pra vocês aqui a coleção da Max Toy, que é a mochila escolar, pra mim é a melhor mochila que tem no mercado. Ela é de EVA, ó, é impermeável, você pode jogar água nela, ó a rodinha dela, ó a questão de acabamento, o carrinho todo é alumínio. Eu vou mostrar pra vocês também a lancheira dela, ó, lancheira dela é toda em PMA, serve também como mochilinha de cofre. Pessoal, a gente tem 28 personagens, aqui tem poucas, ó, tem a Mulher Maravilha, tem a turma completa da Patrulha Caneca, que é a coleção nova do N22, eu tenho a Moranguinha, a gente tem a coleção da Hot Wheels também, tem o carro do Batman, tem as duas cores dela. Pessoal, não perca a oportunidade, clica aqui na descrição aqui, a gente envia pro Brasil inteiro.